olá meninas olá meninos também hoje eu vim fazer um vídeo que é se arrume comigo porque eu acordei agora e então se você quiser ver esse vídeo vem comigo olha o look do meu vestido para o desfile tem babadinho tem cada coisa na cima e esse laço a gente comprou e a minha mãe veio no final do vídeo mostrar as fotos quando foi para o ensaio fotográfico na mãe e eu tava com um laço lindo só que não era esse não era da produção só que aí a gente comprou um a gente foi então só que aí não deu saco então a gente deixou tudo branco eu vi a julia silva usando eu vi a carol cantina eu achei lindo olha agora eu vou botar a roupa aqui no meu lado é carol e sofia é lindo então vai comigo gente agora vou escolher o dente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora também eu tomou muito muito muita gente linda rosa e eu já sei até como eu vou ir né e eu vou fazer duas coisas na frente e tem que voltar na frente na hora de chão e aí Agora a Maitê vai arrumar o cabelo, pode virar pra cá, Maitê. Tá batendo uma conversa séria. Eu tô pronta, já arrumando o cabelo, agora a maquiagem. Gente, primeiro eu vou passar um branquinho e depois a cor. Gente, agora eu vou usar roxinho. Meninas, eu já fiz a minha maquiagem, eu fiz uma bem simples de criança. E eu usei esse batomzinho da Minnie, que é batom glitter. E tem vários batons, tem 4 batons da Minnie. Agora vamos mostrar o look pra vocês. Gente, esse foi o look. Olha, esse vestidinho, né? Florido, com borboletinhas. Aí a gente viu esse sapato. E a gente achou que ia combinar. Então, eu tô muito ansiosa. Espero que vocês gostem do lado de filho. Um beijo e vamos lá lá. Agora eu já busquei minha avó. Minha princesa, na verdade. E agora nós estamos indo. Quando a gente chegar lá, minha mãe vai filmar tudo. Toda de filho. Beijo. Provação! Perncede Sinner Viviana! E aí tchau. Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho